Olá pessoal, tudo bem? Acabou o ano, vamos guardar as árvores, vamos guardar os enfeites, então vou passar algumas dicas. Sabe aquela árvore que você vai desmontar e aí na hora de montar o outro ano, você não acha o tamanho dos galhos? Que tal já deixar prontinha para o outro ano, hein? Vamos lá? Primeiro, conforme você for desmontando a árvore, você já vai deixando separado. Organizando por tamanho. Isso, vai organizando por tamanho. É isso aí, Paula. Aí você, a mesa chega e vai colocando os galhos. Pode ficarem tudo na mesma altura. Tá, separou? Deixa aqui no cantinho. Aí você vai pegar um saquinho plástico, tá aqui esse significado. E que é bom que a natureza agradece, né? Então você reaproveita a recicla, faz um furo deste lado, faz um furo deste outro lado aqui, ó. Tá? Aí você fecha o saquinho aqui assim, ó. E junta os galhos. Você pode fazer sozinha ou se você tiver um ajudante, uma pessoa que pode te ajudar, melhor ainda. Aí você passa o saco por aqui, ó. Saco plástico por aqui. Aqui, você pega só uma alça e passa por dentro do furinho que fizemos, ó. Você vai conseguir passar de um lado para o outro. E até ajuda, porque aí você puxa. E é quando você aperta os galhos, tá vendo? E agora, você vai dar o primeiro nó. E pra você não se atrapalhar o outro ano, você pode dar até um lacinho. Se ele não der pra dar um lacinho, você pode dar o dois nó e cortar só essa parte do saquinho o ano que vem. Olá, pessoal! Lembra os lacinhos que fizemos para o fim de ano, para a árvore de Natal? Pra evitar a casa? E agora, na hora de guardar? É só fazer isso. Amassar os lacinhos. Colocar um em cima do outro, assim, ó. Porque o ano que vem, esse aqui é a parte de a argolinha pra pôr na árvore, né? Então, vai pro lado de cá. Quando chegar o ano que vem, ó, você amassou, né? Deixa eu pôr essas aqui pra cá. Você amassou. Aí, você fala, ó, vou colocar assim o ano que vem? Não. É só desamassar aqui, ó. Por ser a fita toda aramada, ela volta a ter essa graça e beleza, ó. Ó. Você pode fazer isto. Colocar ela uma em cima da outra. Fazendo isso, vai ocupar menos espaço pra você guardar. Ó, essa também. As douradas, que tem esses frilhinhos. Chegou ano que vem, ó. É só dar um jeitinho, ó. Ela pega aquele formato bonitinho de novo. Tá bom? Essa é a dica. Pra você organizar. E eu tenho aqui prontinho. Pra ficar melhor ainda. Sabe aqueles... Pega um papel... Aqui são aquelas roxinhas que eu fiz. Pega um papel... É... Uma cartolina. Eu peguei um... Calendário. É só abrir. É só abrir. Colocar os lacinhos aqui dentro. Pronto. Que assim eles vão ficar bem organizados. Tô com a mão aqui. Pra não ver a marca. Não. Fica muito chato. Mas é isso aí, ó. Se você não tiver um calendário, não ganhou nenhum, pegue uma cartolina e faça isso. Tá? Faça esse caninho e coloque o lacinho dentro. Tá bom? Essa é a dica. Aqueles lacinhos que ficam na árvore, que você enfeita a casa. Pra você guardar, fica prático amassar um em cima do outro. Pra poder não ter muito volume. Depois, não precisa ficar preocupada, porque o ano que vem, ó. É só você fazer assim, ó. E ele volta à forma original. Tanto esse, quanto esses aqui também. Ó. Tá? É só voltar. Pronto. Aqui tá pra guardar. E aqui pro ano, fim do ano. Lembra os lacinhos? Amassa. Um bem em cima do outro, ó. Pode fazer de três, quatro. E pra ficar bem organizadinho, você pega aqueles calendários que sobram de um ano para o outro. E pode utilizar pra guardar os lacinhos. Aqui caberia até mais três. Tá? Aí você pode colocar a cor do lacinho. E colocar organizado dentro de uma caixa, onde você vai guardar os seus ornamentos de Natal. Os efeitos de Natal. Aí, ficou a dica de Natal. Pra que vocês tenham um ano tranquilo quando for organizar de novo a árvore de Natal. Tá? Ficou a dica. Espero que gostem. E quem gostar, pode se inscrever no canal. Deixar um like. Nos ajudar pra que eu coloque mais vídeos. Assim, eu vou ter ideia se vocês estão gostando ou não. Tá? Então tá. Até a próxima. Um beijo. Olá, pessoal. Ah, não deu. Beijo. Beijo.